A MAGIA ESTÁ NO AR O que você fez com a minha mão? Lagarto maldito, eu vou te apagar da minha vida! Mas eu não fiz nada, Leucádio, nada? Então quem foi que fez isso? Quem sumiu com a minha mão? Eu matou! O que vocês querem dessa vez, hein? Seus bestinhas! Então, Berenice, nós encontramos resíduos de borracha vindo lá do pátio até aqui. E além disso, muitas outras coisas sumiram aqui no prédio hoje. Sumiram? Como assim? Que coisas? Olha só, o meu detector de feitiços nunca falha. E ele tá pitando bem forte, então tem magia nessa história. Berenice, dá essência. Ué, cadê a Misa que tava aqui? Gente! Olha! Tem mais borracha por aqui. Muito suspeito. Gerenice, não me diga que você resolveu apagar tudo. Entendi, não. Tudo, tudo. Não, mas eu confesso que eu tentei apagar a cicatriz da roda da minha tia, da marca da mordida de aranha, desaparecer de vez. E o problema também desaparecer. Entendem? É, mas você testou apenas na sua tia ou em outros objetos também? Oh, eu resolvi experimentar na porcaria. Funcionou super bem. Depois, quando eu testei na mão da minha tia, eu quase acabei a mão toda. Em vez de sumir só com a cicatriz, aí eu saí de fininho, antes que ela acordasse, né? Pra não levar bronca.